Depois de almoço há duas opções. Uma é dormir a cesta, outra é ler. Eu prefiro esta e a cesta também. Há tempo para tudo. Nunca deem férias à leitura. Muito pelo contrário, e tem que se fiquem à leitura na altura das férias. Eu desta vez vim de férias, entre outros, com o Aquilino. Estou a ler O Homem que Matou o Diabo. O livro já é antigo. E a seguir vou ler Lápidos Partidas. Este nunca o li. E lembrei-me de uma história do Aquilino. Não sei onde é que ouvi esta história. Mas a quem a ouvi, dou-a como verdadeira. Porque tem familiares que estavam... Não lembro quem era, mas tinha familiares, creio eu, que estavam nessa reunião. Houve uma reunião de políticos progressistas, como foi Aquilino Ribeiro. Além de escritor, era um homem bastante dado à política e de forma ativa. E ele não gostou, o Aquilino não gostou do que se estava a passar. Agora afustou, pois cara de mau. E depois saiu. Compulsivamente saiu da sala. Depois dele sair, alguém saiu com esta. E aí, epa, este Aquilino só lido. Estou de acordo com ele. Lido. Mas com muita atenção. Que grande escritor. Que enorme escritor. E que grande vida. Que vida tão interessante ele teve. Que pode partilhar connosco, desde que leiam. Aquele livro que ele escreveu, que creio, não se perdem a me enganar no título, Um Escritor Confessa-se. Fenomenal. Olha, começa nestas férias. Vamos a isto. Com excesso é que eu vou ler. Olá, seja bem-vinda com este. A sua loja de tintas aqui na Ericeira. Irá encontrar a nossa loja. Tintas, bernizes, microcimento, papel de parede e muito mais para a sua obra. A nossa equipa espera por si. Tintas, bernizes, microcimento, papel de parede e muito mais para a sua obra. Corpoterapia, clínica médica, medicinas convencionais e não convencionais. Fisioterapia, tratamento de genário-ortopédica, neurológico e respiratória. Clínica dentária Dr. Bruno Osada, em Igreja Nova. Os melhores serviços de odontologia, como implantes dentários, sísios inclusos, ortodontia, branqueamentos dentários, próteses fixas, próteses removíveis e outros. Visite-nos.